Olá, meu nome é Priscila Maria e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado como Sobrevivência, que os vítores de Cateleva, Alcriana e Garni, em função da formulação do meio de cultivo, pedação e irradiança. Os autores desse trabalho são Jéssica Ramos, José Carlos Sogato, Priscila Maria, Carlos Ribeiro, Luan Ribeiro, Jaqueline e Soares. Nós fazemos parte da Universidade Federal da Grande Dourados. Bem, a Cateleia valcriana, ela é uma orquídea natural que se comporta como epípeta ou como rupícola. Epípeta é quando a planta vive sobre a outra, utilizando apenas de apoio, sem retirar dela o nutriente e sem também estabelecer contato com o solo. Rupícola são as plantas que vivem sobre rochas. A Cateleia, ela pode ser encontrada em matas sombreadas. É uma espécie típica do cerrado brasileiro, que também pode ser encontrada na mata atlântica. E para o seu elevado potencial ornamental e valor econômico, ela tem sido muito visada por colecionadores e produtores rurais. Assim, visando a propagação dessa espécie, estudamos o efeito da suplementação do meio de cultivo com banana juntamente à vedação dos frascos, o efeito da luz para verificar se estes fatores influenciam positivamente na propagação dessa planta em vitro da Cateleia valcriana. Bem, dessa forma, objetivou-se avaliar o efeito do meio de cultivo, da vedação dos frascos e da irradiância proporcionada por lâmpada LED 3000K no cultivo em vitro sobre a sobrevivência ex-vitro de plantas de Cateleia. Bem, esse experimento foi conduzido no laboratório de cultivo em vitro de flores e plantas ornamentais da Universidade Federal da Grande Dourados e como material foram utilizados sementes da Cateleia valcriana e o meio utilizado, o meio de cultivo, foi o MS proposto por Murage e Skog. E esse meio, né, ele foi solidificado com 7 gramas de H e 300 gramas por litro de sacarose. Esse meio foi, então, suplementado com polpa de banana a 150 gramas de litros e ou 300 gramas por litro. E também foi utilizado casca de banana como suplementação em duas concentrações, de 150 e ou 300 gramas por litro. Esses meios, eles foram identificados, que a gente pode verificar na tabela. O meio, ele foi ajustado, né, o pH, foi a 5.8. Então, cerca de 60 ml do meio foi alocado no frasco com capacidade de 600 ml. A gente pode observar o frasco na foto aí à esquerda. Foi inoculado, então, em ambiente limpo, né, a 7.4 plântulas, né, por frasco de cultivo. Na sequência, eles foram fechados, foram fechados a metade, né, foi vedado medicamente com filme de policloreto de vinilo. E a outra metade com filtro de algodão, um sistema de vedação permitindo a troca gasosa. Então, recapitulando a foto esquerda aqui, nessa foto aqui, ele foi vedado depois de ter colocado 4 plântulas com policloreto de vinilo, no sistema convencional, e nessa daqui, ele foi vedado com o policloreto de vinilo, mais o filtro de algodão aqui em cima. As culturas, depois, né, dessa vedação, foram acondicionadas em sala de crescimento, com temperatura e ponto período controlado, sobre duas radianças, fornecidas pela lâmpada LED, né, de 3.000K. Então, a radiança 1, de 86 micromolts, e a radiança 2, de 128 micromolts. Após 120 dias de cultivo em vidro, os frascos, eles foram retirados da sala de crescimento, abertos. E as plantas, elas foram transferidas para recipientes, né, de plástico, como a gente pode ver aqui nessa foto, contendo o esfagno, mais fibra de coco, 1 para 1, permanecendo por 180 dias no viveiro, coberto, sobre tela, duas telas, sombremamente 50%. Então, após esse período, as plantas foram avaliadas quanto a porcentagem de sobrevivência, né. O delineamento experimental utilizado foi DIC, em esquema fatorial, sendo cinco meios, né, duas vedações e duas radianças. Os resultados, ou seja, os resultados, eles foram submetidos a mais de variância, sendo comparado pelo teste de Tuck, com o auxílio do sistema, do auxílio do programa SISVAR. Essa tabela nos mostra o incremento de sobrevivência de Cateleia em função dos fatores citados. Dessa forma, podemos verificar que os maiores valores para essa variável sobrevivência foram quando as plantas foram cultivadas em meio MS, em meio MS, em meio MS, sobre o sistema convencional, com irradiância 86 micromols, e no meio C300, obtivemos 100% de sobrevivência, no sistema convencional, sobre irradiância de 128 micromols. Para a sobrevivência da Cateleia valcriana, recomendo-se, então, o cultivo in vitro, com a vedação convencional, como podemos verificar anteriormente no resultado, né, em meio MS, sobre a radiança de 86 micromols. Então, não precisa, neste caso, estar suplementando o meio MS com a banana, nem aumentando o potencial, já que no meio MS, né, proposto por Moraes e Skog, o resultado, ele foi positivo, evitando, assim, mais trabalho com a manipulação da banana, e gasto com energia aumentando a irradiância da luz. Eu gostaria de agradecer a CAPES pela concessão de bolsa, pela Universidade Federal da Grande Dourado, né, por proporcionar o ensino a nós, ao Grupo Georte, pelo incentivo, né, à pesquisa, e a este grande evento, pela oportunidade, né, de estar expondo os resultados das nossas pesquisas. Aqui estão as referências utilizadas. Para mais contato, por favor, entre em contato com a Jéssica, autora desse trabalho. Eu me chamo Priscila Maria, nossa orientadora José Carlos Sorgato. Agradeço pela sua atenção. Obrigado. 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 Obrigado.